E começou, sejam bem-vindos a mais um Analisando Dublagens. E hoje trouxemos pra analisar a dublagem de Festa da Salsicha. Cara, pra quem não conhece, é uma animação adulta. É uma animação adulta. E eles falam, uma arbaixaria ali, uma pornografia ali. A dublagem teve uma galera do elenco do Porta dos Fundos... Bom dia. A dublagem teve o elenco da galera do Porta dos Fundos dublando. Ou seja, é um Star Talent. Será que ficou bom? Além de Star Talent. Mamãe está no elenco também. E é um filme muito... Precisa ter uma versão inteligente, porque tem muitas piadas sugestivas de duplo sentido. Então tinha que ser feito de uma forma inteligente e interessante. E é isso que a gente vai analisar hoje. Tá? Então bora que bora. Oi, eu tô... Precisamos de mais um caixa na frente, por favor. Precisamos de mais um caixa na frente. Segura. Gosto da... Eu gosto do vozerio. Acho vozerio bom de perceber. Coisas que, né... Quem tá acostumado nunca olha. Nunca preste atenção. Mas o vozerio tá interessante, tá inteligente, tá espaço. E tá cheio na medida certa. E em gosteiros ou adjetivos? Esparço. Eu leio. Eu leio, eu leio. Vai lá. É isso aí, putada liga. O dia da independência é amanhã. Ah, gente. Basicamente, todas as salsichas são escolhidas no dia da independência. Amanhã, nessa hora, todo mundo aqui vai estar com 15 centímetros enfiado num pão. Papou! Obrigado, senhor. Menos o Barry, que só tem 9 centímetros, seu nerd deformado. Troy, que engraçado. Olha só, é por isso que eu quero chegar logo no paraíso. Seremos todos iguais e o babaca do Troy não vai ficar me zoando o tempo todo, sacou? Por causa da minha anormalidade. Tanto faz, Barry. Você é diferente. Por isso que é esquisito. Ignore esse Zé Ruela, Barry. Ele só fala merda. E não se esqueça. Você é salsicha grossa. É muito mais importante que tamanho. Tu é foda pra caralho, viu? Pois é, eu tenho largura. Eu preencho o pão. Eles sabem que eu tô lá. Tenho certeza que deve... Eu já tô assistindo há muito tempo, peraí. Esse já é um Star Talent. Já é. Já é. Salsichinha é o Gregório do Vivier. Tem alguma coisa na bochechinha cheia dele, na bochechinha gordinha? É muito louco isso que eu vou falar. Mas tem alguma informação dessa bochechinha aqui, cheinha, que tá na voz? Tem alguma informaçãozinha dessa, alguma... A informação de personalidade que ele ganha por ter essa... Por ser o pequenininho, o zoado e tal? O olho também, né? O olho meio esbugalhadinho. O modinho grandão. É. Então, tem algumas dessas características que eu consigo ouvir. E aí eu volto pra um ponto importante que é... Ele é um Star Talent que é ator. Ah, pra mim isso é muito importante. Isso é uma defesa de... Né, isso faz sentido pra mim. Porque o importante é que você consiga entender o que você tá fazendo, o que você tá vendo e transpor ao que você tá ouvindo. E isso tá acontecendo. Todas as piadinhas de enfiar num pão e tal, tudo isso a gente entende até agora. Então a versão brasileira tá boa. Sabe uma coisa que eu tô achando bem legal? Os palavrões estão vindo naturais. Sim. Sabe? Sim. Porque às vezes a gente se acaba se deparando com algum palavrão que... Principalmente quando é produto da HBO, que eles falam, tem que ter palavrão. Se tem palavrão, você tem que botar ali de alguma forma. Aham. E às vezes essa necessidade de botar, às vezes não fica natural. E aqui tá super natural, porque tá uma loucura. Eles estão falando... Eu não consigo pontuar exatamente, mas tá natural. Parece mesmo a conversa de uma galera num bar ali, sabe? Conversando. Ah, quer dizer... Tá fluido. Tá fluido, que é isso que eu quero dizer. Não tem essa coisa de agora eu vou falar um palavrão. Porra! Porque ele falou fucking lá e eu tenho que falar um palavrão, botar alguma coisa aqui, um porra. Às vezes não coube ali, porque coube em inglês e em português não cabe. Mas se eu preciso botar, não, necessariamente... O importante é dar a verdade, é passar a informação ali. Exatamente. Exatamente. Boa, Glauco, boa. Exatamente, Glauco. Boa. Tenho certeza que deve ter uma bisnaga deformada por aí, me espera aí. Puta merda, o senhor da estreva! Ai, meu Deus, ele tá vindo! Ainda tô na validade, eu juro! Ainda tô na validade! Ele viu a gente! Acorda, meu Deus! Ah, segura! Teve uma coisa que eu não falei do outro corte ainda, que eu gostei. Quando o outro, o salsicha de fora, fala assim, não liga pra esses merda, não. Porque ele fala baixinho assim, pequenininho. Não liga pra esses merda, que é isso que esses merda tão falando aí, não. Você é foda. Então, é diferente. É um volume inteligente ali pra essa realidade que trouxe a gente pra dentro da história. Não vem, não! Não leva qualquer um menos a gente! Não! 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 É muito bom porque quando ele reverbera esse trabalho, o corpo dele vai lá em semivolta, a voz brinca também. A voz reverbera igual o corpo dele reverbera inteiro. E é engraçado. Segura, segura. Eta nóis! É bom demais! É bom demais! Eta nóis! É muito versão brasileira bem feita, sabe? Gosto muito de Eta nóis. Deixa eu ver essa forma. Todas vocês, toda hora, são no molésio. Façam fila que eu vou preencher vocês com a minha carne embutida. Tá, se enxerga, Cal. Acha mesmo que alguma de nós vai querer ser preenchida por você? Olha o que eu acho que vai acontecer. Oh, ele já está aí? Eu não estou sentindo. Acho que não está. Ah, peraí! Tá sim! Ah, que tristeza! Aposto que com você é uma rapidinha de 15 segundos. E aí você já tomba a gente. Fala sério. Quem aqui deste pacote vai deixar o Cal vir pra dentro? Roberta, abaixa a porra dessa mão que está estragando a minha piada. Viu? Ninguém. Sacou? É muita... Bom, está bem dublado. Está difícil analisar porque está muito bom. Muito, muito. Tem uma coisa que eu acho engraçado que é elas têm uma boca assim, né? E não é como se a gente fosse dublar tudo assim com a sua boca, porque é impossível inclusive de falar. Mas tem alguma coisa na forma como elas falam. Eu não sei se é a voz que fica um pouquinho mais pra cima ou se de fato tem uma preocupação da boca um pouquinho maior, que termina um pouquinho mais ovalada mesmo, de detalhe. Mas tem alguma informação na voz e me traz um pouco essa informação visual, que corrobora essa informação. Que não é falar assim o tempo todo. Não é. Até porque ia ficar muito falso. Mas tem alguma coisa que me corrobora. Você entende, Glauco, quando eu falo isso? Sim. Não é físico o que ela está fazendo. Não é tipo, eu vou botar uma boca aqui. Eu vou trazer a energia de quem fala com uma boquinha assim, que a boquinha dela é fechadinha. Exatamente. Não é que eu vou fugir assim. É energia. É energia. É energia. E pegou. A energia está ali. Tanto que, pô, está fluindo de um jeito absurdo e a gente não foi capaz de conseguir analisar a fundo. Porque está fluindo muito. Está encaixando. É a tal da dublagem invisível. Para mim, essa bisnaga fala português. E sempre falou. Isso que é lindo. E agora? Meus guichos. A caceta dos meus guichos. Você está bem? Eu acho que sim. Vocês fizeram isso comigo? Vocês dois são responsáveis pelo meu esguicho. Está assim, todo fudido. Oh, oh, oh. Calminha aí. Pega leve, né? É, seu esguicho está torto. Desculpe, mas devia estar contente por estar vivo. É. O rosto da banana foi descascado. A esposa do creme de amendoim morreu. Olha a judiação. Oh, eu vou te salvar, Geleia. Eu não vivo sem você. Você acha que eu estou me fudendo para o creme de amendoim ou para a Geleia? Caguei. Eu vou fazer a cara de vocês virar massa. É, nós? Não é maçã, é massa. Boa solução, gostei. Como é que é isso no original, hein? Como você gosta de morrer? Vamos descobrir? Deixa eu ver. Vamos botar a legenda. Mas eu não identifiquei. Eu estava há esse tempo todo tentando identificar se ele é um porta dos fundos, mas não identifiquei, não. Eu acho que é tipo uma expressão. Você gosta disso, frutinha? Porque eles podiam, né? Essa solução que eu dei é uma possível solução. Eu vou acabar com a tua cara, o frutinha. Você? A gente? Não, você não. Mas eles conseguiram juntar com maçã. Porque de fato a piada era com maçã no original. Mesmo que tenha se mudado o sentido do xingamento. Não é um xingamento, né? Mas da piadinha. Só que eles usam... Apples. Teve um palavrão que eu não achei muito bem encaixado. Exatamente nessa fala aí. Você acha que eu tô me fudendo? Você acha que eu tô me fudendo? O ideal seria... Eu tô pouco me fudendo pra amendoim e pra geleia. Né? Você acha que eu tô me fudendo? No original tá... Então foi uma tradução literal de um palavrão. Que não foi tão bem adaptada pra gente. É que poderia encaixar melhor no... Tô pouco me fudendo. Caguei! Aí segue. Primeiro eu caí do carrinho. Depois perdi o Frank. E agora eu tô sendo caçada por um chuveiro de fazer chuca. Os deuses devem estar me punindo. Você não vê? Isso é o que eu ganho por me deixar levar pelo meu instinto sexual sujo. Ai, eu sou uma vadia. Ah, meu pãozinho doce. Eu tenho que admitir que às vezes eu tenho alguns desejos. E pensamentos empurros. É normal. Ah, que ótimo. Agora eu tô me sentindo bem melhor. E nunca devemos sucumbir a eles. Ah, não. Isso é o contrário do que achei que você fosse dizer. Ah, sim. Os deuses estão sempre observando. Mesmo que a gente não os veja. Acha que é tarde demais pra mim? Não se preocupe ainda. Eu te levo pra casa. Posso saber por que está me ajudando? Quando eu vi você, eu senti dentro de mim um formigamento muito gostoso. Eu tenho certeza de que foram os deuses dizendo pra eu te ajudar. como se eu me visse em você. É, é, eu acho que eu me vi em você também. Quer dizer, olha as curvas, né? Você é dobrada. Mesmo assim, você é como eu. Uma versão pequena e apertada de mim. Não é interessante perceber como que... Tô assistindo. Tô claramente assistindo. Mas não é interessante de perceber como que os formatos desses personagens dão vozes diferentes? Que com certeza não foram pensadas de forma objetiva. Tipo, ah, eu vou fazer uma voz mais aguda. Ah, eu vou fazer uma voz mais grave. Mas como que encaixa bem? Também analisando o personagem, né? Sendo ela, essas duas dubladores, inclusive, mamãe, excelentes dubladores. Eu sei que o processo não foi só indo atrás da voz. Mas como que a voz encaixa no formato? Que ela tá falando um pouquinho mais assim. Ela é toda assim. E a outra que é um pouquinho mais larga. Que fala um pouquinho mais... Sabe? Como que encaixa bem e como que a gente consegue perceber as personalidades das personagens completamente diferentes. Que o Pão, que a Pão, a Pan, ela tem um olhinho... Tem um cilhozinho, uns olhinho azul, batãozinho. Uma sobrancelinha aqui, assim, meio preocupada e tudo mais. É, e a Taco já tem uma maquiagem com sombra mais forte. Tem uma pinta aqui, sabe? E abre, isso. Traz essa... Esse peso, né? A maquiagem dela é escura. Então já traz um só que... E eu gosto do fato de ela falar as coisas assim. Falar, sabe? Eu não sei se no original tem, mas eu sei. Sim, porque faz parte. Ela é a Teresa del Taco. Del Taco. Ela é um taco, então ela fala meio espanhol, né? Vale estar, está, tem uma coisa de falar assim, né? Sim. O que acontece muito na dublagem? A gente, às vezes, por exemplo, grava a frase toda. Aí depois, eles falam, valeu tudo, mas aquela frase ali não encaixou muito bem. Vamos fazer só essa? Nossa, e aí depois o técnico tem que juntar, né? Aquilo que foi gravado antes com o que foi gravado depois pra parecer... Pra fazer parecer que os dois estão sendo falados numa tacada só, né? Mesmo que não tenha sido. E aí eu acho que teve uma emenda que não foi tão bem feita aí. Quer ver? Aumenta o volume. É questão técnica agora. Ah, meu pãozinho doce, eu tenho que admitir que às vezes eu... Ó, eu tenho que admitir que às vezes, sabe? Tem, essa liga podia ter sido feita melhor, tecnicamente falando mesmo. Podia ter jogado um pouquinho pra esquerda, juntado essa aqui um pouquinho melhor, ter feito um... Pra essa casada aqui ficar um pouco mais casada, ficar menos... Sabe? Esse filme, pra mim, é um filme que tem uma dublagem excelente. A versão brasileira é muito boa. Eles conseguem pegar todo o fato de ter uma pornografia ali embutida e de ter piadinhas de duplo sentido. Ao mesmo tempo que trazem carisma pra cada um dos personagens. Acho que os atores do Porta dos Os Fundos estão muito bem dirigidos. O modo como eles fizeram isso é interessante, sabe? As salsichas e o pãozinho e, sabe? Os personagens foram bem criados, pensando em valorizar esse tipo de dramaturgia. Eu achei inteligente. Mas eu não achei o filme tão incrível. Não foi o filme que eu terminei rindo pra cacete. Tinha momentos que as piadas me faziam pensar assim. Ai, nossa. Sabe? Eu não sei se tem momentos que eu fico meio... Assim, sabe? Meio... Se assistir esse filme, assista a dublada. Então, nessa energia, muito obrigada. Até a próxima e acabou. E vai, e vem, e vai. E conta pra gente o que você quer assistir aqui.